Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é de penteado, tá? Um penteado rapidinho, fácil de fazer. É, cansa um pouco o braço, porque você tem que ficar com a mão toda pra trás pra poder tá fazendo, mas ele é bem simples de fazer. É uma espinha de peixe, tá? Embutida com coque ou rabo de cavalo. Vou deixar as duas opções. Eu já tinha feito e colocado no Instagram há muito tempo atrás. E eu não tinha feito o vídeo, só fiz mesmo pra sair. E aí vocês me pediram tanto e aí eu vim reproduzir. Vou deixar a foto aqui pra vocês, tá bom? Do que eu fiz a primeira vez e vou passar aqui também pra vocês a foto de como já ficou, tá? Então é simples, eu acho que eu diria assim que é um penteado moderado, não é nem tão fácil nem tão difícil, fica no meio. Mas eu espero muito que vocês gostem, tá? Antes que eu me esqueça, gente, essa blusa aqui, se vocês quiserem saber, essa blusa é do AliExpress. Vou deixar... Em breve eu vou fazer um videozinho pra vocês, tá bom? Falando sobre as comprinhas que eu fiz no AliExpress e eu deixo os links lá pra vocês. E também o batom, antes que eu me esqueça, sei que vocês vão querer saber que batom é esse, né? Super escuro tudo ou de bom. É o sapatilha da Dylos, tá? Eu apliquei um lápis antes embaixo e apliquei ele por cima porque eu acho que ele dá uma aderência bem melhor, tá? As semi-joias também, o brinquinho é do Klinger Acessórios. Vou deixar o link pra vocês no blog, tem uma mais linda que a outra. E é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo, desse passo a passo. Quero muito agradecer aos inscritos aqui do canal, que graças a vocês nós viramos o Ana, né? Com mais de 7 mil, gente, inscritos aqui. Já tivemos vídeo que alcançou a margem de 100 mil inscritos. E isso pra mim é muito, é muito, muito, muito mesmo, sabe? Assim, é inexplicável o sentimento. O carinho de vocês é uma coisinha de explicar, eu só tenho a agradecer mesmo. Espero sempre poder retribuir da melhor forma possível esse carinho de vocês. E eu vou fazendo outros vídeos pra vocês, qualquer coisa, deixa nos comentários aqui abaixo. E chega de conversar, vamos assistir o vídeo de hoje. Então, meninas, pra começar, o penteado, eu vou deixar o cabelo liso, tá? Assim, uma escovação simples. Você pode só secar com secador se o seu cabelo já for liso. Agora, se o seu cabelo for ondulado ou muito cacheado, tem que estar liso, senão não dá o efeito, tá? Então, eu vou deixar o cabelo liso. E assim, o meu cabelo tá muito limpo, sabe? Então, assim, eu não gosto tanto quando ele tá tão limpo assim, porque o penteado, você sabe, ele não fica legal. Ele não aderiu àquela oleosidade natural, sabe? Que quando um dia depois de lavado fica melhor. Então, mas aí você pode aplicar. Eu não apliquei nada, vocês vão ver no vídeo. Mas você pode usar um spray a seco, shampoo a seco, pra dar uma aderência legal no cabelo. Ou algum outro spray em pó, você joga, passa tudo e dá uma passada no cabelo. Que vai dar uma aderência, vai segurar, sabe? É como se segurasse mais. Não ficasse aquela raiz tão molenda, assim, aquele cabelo tão... Ah! Né? E é isso. A frente, eu vou tá deixando dessa forma, que aqui já é o resultado final. Mas, vocês podem tá deixando solto, franjinha de lado, ao meio, com tupete. É assim, dá pra viajar ainda no mesmo penteado, usar mais a criatividade, fazer mais coisas. E também, gente, é uma ótima opção de penteado pro verão, tá? Ótima, ótima opção pra penteado pro verão. Pra uma praia, pra uma... um lago, um rio, sabe? Uma tarde que tá muito quente, tá muito calor, pra ir numa sorveteria, um dia mais quente à noite. Enfim, eu já vou deixar como sugestão também pra vocês de verão, embora eu vou fazer mais. Mas, eu acho que é uma super opção de verão e pra dias mais quentes. E também pra uma ocasião mais formal, mais chique, assim, eu diria, por exemplo, uma formatura, uma madrinha. Por que não? Porque, assim, você estrutura ele e dá uma classe maior ao penteado. Aqui eu tô deixando ele todo despojado, todo desconectado, pra ficar uma coisa bem legal, bem natural mesmo. Mas, se você for pra uma ocasião um pouco mais formal, mais séria, então dá pra você dar uma estruturada melhor no penteado. Deixar ele um pouquinho mais chique, elaborar melhor o coque, sabe? Então, dá sim pra você usar em diversas... Bom, meninas, agora vou colocar tudo pra trás, assim, ó. E vou virar de costas pra vocês, pra gente começar. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar uma partezinha, assim, bem aqui em cima. Vou dividir em três partes. E vou fazer uma trança simples, só nessa primeira parte, ó. Passa. Passa. Em seguida, eu vou juntar essas duas partes aqui, ó. Essa e essa, eu vou juntar. E vou começar a fazer a espinha de peixe. Então, ó, eu passo o dedo aqui, pego um pouquinho, essa mecha aqui, e jogo junto com essa mecha aqui, ó. Contra ela. Virou duas. E aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Passo o dedo. Pega essa mecha ali e joga aqui. E aí, de novo. Passa o dedo. Pega essa mecha e joga nessa daqui, ó. Sempre de dois. Pega essa mecha. E aí, eu vou fazer o dedo. Um pouquinho e a mão. Bom, então agora eu vou pegar o cabelo assim, vou dar uma volta, ó. Vou pegar essa ponta aqui e vou passar aqui no meio, ó. Vim por trás, pegar e puxar aqui, ó. Como se eu fosse dar um nó no cabelo? Sim. Ó, só que aí o que eu faço? Aí eu coloco aqui e encho de grampinhos assim agora. Bom, meus amores, é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. E gente, muito obrigada por vocês estarem inscritos aqui, por vocês estarem me acompanhando, me seguindo no Instagram, se você não me segue ainda no Instagram, vou deixar o link aqui. Se você também não tá inscrito no canal, também vou deixar o link aqui, ó, do lado, pra vocês se inscreverem e ficar atento a todos os vídeos, a tudo que eu ando postando por aqui, todas as novidades do canal, tá? Então fiquem com Deus, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!